Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru, no 93,9 FM, pelos canais da TV, o Sinal Claro Net, e também no Sinal Aberto, aqui direto, da nossa emissora pública. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que já participa das comissões internas do Poder Legislativo, de toda a instância judiciária do país, infelizmente, com aumento de demanda, falando sobre violência doméstica. Em especial, a gente vai procurar tratar dessa norma em relação a esta mesma situação nos condomínios ou nas moradias, onde tem portarias e ambientes mais fechados, porque esses registros não escolhem classe social e nem localização. Para isso, a gente vai falar com o síndico profissional Felipe Fernandes. Obrigado por nos receber aqui na Rádio e na TV Câmara, Paulo. Eu que agradeço, Nelson. Vamos lá. A gente está falando de violência doméstica. Tem um contingente aqui, infelizmente, de demandas relacionadas à mulher, mas tem um contingente também de violência relacionada ao idoso e à criança, certo? Idoso, criança e vulnerável. São todas essas classificações. É que a violência contra a mulher aparece muito mais, né, Nelson? Porém, tem muita incidência contra a criança, o adolescente, o idoso e o vulnerável também. A partir de quando a norma, se ela veio do ponto de vista federal e agora está sendo distribuída para os municípios, como aqui na Câmara Municipal de Bauru, que tem projeto de lei de autoria da vereadora Chiara Ranieri sobre esse assunto, mas a partir de quando isso acabou sendo regra, normatização jurídica, para que os condomínios também fossem obrigados ou tivessem obrigação de notificar essas ocorrências? A partir de novembro de 2021, Nelson, que foi sancionada a lei estadual pelo então governador e em setembro, em 60 dias após a lei sancionada, ela passou a vigorar aqui no estado de São Paulo, obrigando nós, síndicos e administradores, a denunciar qualquer tipo de violência doméstica. Imagino que, na prática do dia a dia da sua profissão, não seja algo tão simples assim, das relações humanas naturais, a gente está falando de conflitos e descambando, infelizmente, para a violência, de lidar na função do síndico profissional com esse tipo de relação no dia a dia. Nelson, é bem complicada essa situação, porque quando nós falamos em condomínio, nós estamos falando em pessoas que, apesar de estarem morando ali no coletivo, não querem se envolver nas questões pessoais dos seus vizinhos. E essa lei, ela vem obrigar nós, tanto nós síndicos, quanto administradores, e até mesmo os moradores que estão ali vivenciando, presenciando aquelas violências, a informar as autoridades para que seja tomada alguma providência. Então, essa lei, para nós aqui, ela foi muito positiva, porque o síndico já é tido como o dedo duro, isso daí é um fato. Porém, traz agora à luz da lei a obrigatoriedade, ou seja, quando havia uma notificação por nossa parte de qualquer tipo de violência, e a gente fala em violência, a gente não está falando só em violência física, a gente está falando em agressão verbal, qualquer outro tipo de violência aí, que tanto a mulher, o idoso, criança, adolescente, ou vulnerável pode sofrer. As pessoas, elas vinham para nós dizendo que nós não tínhamos o direito de fazer aquilo, e agora a lei vem nos dar o direito de passar para os setores responsáveis o que está acontecendo, para que uma atitude seja tomada por parte do poder municipal, estadual, o que seja. É meio conflituosa essa relação daquele que está envolvido, eventualmente, no episódio desse, né, Felipe? Você vê aqui as reações, infelizmente, do ser humano, em parte, nem todos assim, mas é de não tratar da questão em si, do fato, mas daí de discutir com o síndico até o advento da legislação, como você mencionou em novembro de 2021, entendo uma ocorrência, falar, não, não se meta que isso não diz respeito à sua função profissional de gestor de um condomínio. Exato. Nelson, antes, os vizinhos, eles conversavam entre si, dizendo, olha, fulano, a criança de fulano sofre, a criança de ciclano sofre, né, e não fazia a comunicação pelos canais, né, de denúncia que os condomínios oferecem, não faziam esse tipo de indicação ao síndico, porque a pessoa falava assim, não, não tenho nada a ver com isso. Porém, se a pessoa, né, que ouve uma violência, que está ali testemunhando, ouvindo, ou vendo essa violência, ela não comunica, ela toma parte daquilo, né, ela se envolve com aquilo e ela é conivente com aquela situação, né. Então, essa lei, ela veio para tirar de uma vez por todas do nosso vocabulário aquela frase, né, que briga de marido e mulher não se mete a colher. Agora acabou, dentro de condomínios, principalmente, né, o condomínio, e é o que nós fazemos na Sindibos, tá, que é a nossa empresa, a minha empresa de síndicos profissionais. Nós orientamos todos os moradores, demos publicidade a essa lei, né, estadual, para que todos os moradores que presenciem qualquer tipo de violência façam a comunicação via canais, os nossos canais de denúncia oficiais, né, para que a gente possa, em 24 horas, como prevê a lei, notificar as delegacias responsáveis para a tomada de qualquer decisão, tá. Então, assim, esse conflito, né, de, poxa, eu não quero me envolver, eu não, eu só entro, só entro, durmo, saio, trabalho, entro, durmo, saio, trabalho, acabou, não pode mais existir, porque nós não podemos ouvir uma criança ser violentada, né, e não fazer nada, nós não podemos mais ouvir uma briga de casal onde tem uma agressão verbal e não fazer nada, isso é lei, agora nós somos obrigados a, pelo menos, acionar as secretarias, as unidades competentes, o que quer que seja. Qual que é a orientação básica diante de um fato comunicado? Primeiro, o dado, você precisa do trabalho e da responsabilidade de convivência coletiva dos condôminos, imagino que o síndico profissional, lógico, por uma questão natural aqui de raciocínio físico, ele não está presente lá, não é um ouvidor 24 horas de todas essas relações, e imagino que essas ocorrências aconteçam em ambientes e horários separados, precisam ser comunicados basicamente por um vizinho, por exemplo? Sim, nós fazemos sempre, Nelson, nós fazemos sempre a orientação para os funcionários que trabalham no condomínio, né, seja portaria, zeladoria, os auxiliares de limpeza, então nós deixamos eles sempre bem orientados, bem estruturados, né, capacitando eles para que eles possam receber essas denúncias e orientar, por quê? Porque nós precisamos, Nelson, sempre ter uma, o que a gente chama de rastreabilidade daquela ocorrência, né, então eu não posso, como síndico, simplesmente chegar, fazer uma denúncia, né, sem qualquer sem qualquer embasamento de quem realmente está ali, está presenciando, então, um morador, né, e isso nós fazemos esse trabalho também com os moradores, né, um morador que presencia qualquer ilícito dentro do condomínio, seja uma quebra de regra de regimento interno, seja uma violência, né, nós sempre orientamos a utilizar os canais oficiais, né, hoje, na Sindiboz, nós temos o WhatsApp, nós temos o e-mail, nós temos o aplicativo próprio, são todos esses canais, né, que são rastreáveis, né, e nós utilizamos para dar origem àquela ação, né, então, sempre que alguém presencia algum fato, seja uma quebra de regimento, ou seja, agora, né, fatos que envolvem essa nova lei, né, nós pedimos que eles façam a reclamação ali pelo canal oficial, para que nós possamos dar sequência a essa ocorrência. E se o vizinho que presenciou, por uma questão pessoal, esteja cumprindo a regra, mas queira o anonimato, qual é a orientação? O anonimato é garantido 100%, tá, Nelson? A gente, nós nunca, nunca passamos ao morador que teve, né, ali, a reclamação, quem foi que reclamou? Isso jamais, jamais, né, até por uma questão de harmonia entre moradores, né, o culpado sempre somos nós, né, isso daí é uma máxima que nós utilizamos aqui, né, que nós recebemos todas as reclamações, e nós aqui absorvemos todas essas reclamações, sempre trazendo a luz do entendimento para quem está sendo notificado, para quem está sofrendo com aquela ação, né, que o coletivo está incomodado, não uma ou duas pessoas, o coletivo ele está incomodado, porque nós estamos falando aqui, na maioria das vezes, principalmente em Bauru, o coletivo de condomínios prediais, condomínios edilícios, né, são condomínios onde uma pessoa que discute no seu apartamento, os seus vizinhos de hall ouvem, o seu vizinho de cima ouve, o seu vizinho de baixo ouve, dependendo da intensidade, o hall de cima ouve, o hall de baixo ouve, e todos que estão na acústica de um estacionamento, por exemplo, ouvem também. Então, a pessoa não incomoda apenas um, ele incomoda um coletivo, entendeu? Certo. O síndico faz o encaminhamento pela norma disso, através da autoridade, depois de fazer uma aferição básica ali, mas ele acaba desempenhando esse papel de cumprir a notificação sem entrar no mérito. É isso? É. O que a lei pede para nós, né? Ela pede que, se nós tivermos ciência do acontecimento ali no momento que está ocorrendo, nós precisamos chamar a Força Policial, 190. E aí, a nossa portaria, a nossa zeladoria, todos os funcionários bem orientados, a Força Policial chegou, vai encaminhar até a unidade que está acontecendo o fato e eles vão se resolver. O síndico, né? E nós, síndicos profissionais da Sindiboss, nós não orientamos o morador a intervir também, né? Sempre com a Força Policial. Agora, Nelson, um exemplo, né? Aconteceu um fato essa madrugada, ninguém noticiou a nós, né? Nem a portaria, ele simplesmente aconteceu e, hoje pela manhã, nós tivemos a comunicação através dos canais que já foram citados, né? Então, eu tenho 24 horas para pegar essa reclamação e fazer por escrito uma notificação e entregar a delegacia competente, seja da mulher, do adolescente criança, do idoso, seja... Faz a comunicação formal da ocorrência. Correto, correto. E, dali para frente, né? São eles quem tomam as providências sem que nós saibamos o que acontece. Ok. O Felipe, você comentou, lógico, do treinamento dos funcionários, é um elo natural aí e importantíssimo dessa escala, porque acabam convivendo em jornadas, né? Muito mais do que a maior parte isolada dos moradores, porque o pessoal trabalha, né? Está cuidando de suas vidas e são ocorrências esparsas, de um lado isso. Agora, qual seria a orientação para, por exemplo, as trabalhadoras domésticas que acabam estando dentro de um eventual imóvel onde tenha uma ocorrência dessa? Isso é muito legal, viu, Nelson? Por quê? Nós não deixamos apenas a notificação para os moradores, mas sim também para os prestadores de serviços eventuais que podem ocorrer dentro daquela casa, tá? Então, para esse tipo de profissional, né? Seja qualquer tipo de prestador de serviço que esteja dentro da unidade e presencie um fato ou, né? Está ali dentro, viu uma criança com hematoma, viu uma criança retraída, né? Viu um idoso sempre com medo, né? E quer chamar a atenção da administração do condomínio ali para ter, né? Para que a administração possa fazer um acompanhamento, na portaria nós mantemos um relatório de reclamação e esse relatório, ele é preenchido a próprio punho pela pessoa, né? E isso chega até nós e aí nós vamos acompanhar esse caso até ter uma certeza que realmente está acontecendo, tá, Nelson? E aí nós fazemos a comunicação também às delegacias competentes, porque não são todas as reclamações que nós encaminhamos à delegacia, né? Existem nós, nós síndicos, apesar de, apesar de tudo, nosso dever é conhecer o nosso ecossistema ali, né? É conhecer os nossos, os nossos vizinhos, tá? Então, a gente sabe quem tem, quem é violento, quem não é violento, qual é o casal que causa um pouquinho mais de dor de cabeça nessa, nessa relação, né? De convivência ou não, então, quando vem uma indicação de um apartamento ou de uma casa que nunca teve um caso, nós vamos apurar, nós vamos identificar primeiro, né? Olhar o comportamento da mulher, olhar o comportamento da criança, do adolescente, do vulnerável, do idoso e também do homem, viu, Nelson? Tem muito, tem alguns casos, muitos não, mas tem alguns casos que existe sim a violência contra o homem, né? Isso daí, infelizmente, também acontece, né? Infelizmente, assim, em todos os âmbitos, né? Seja qualquer pessoa que esteja recebendo a violência. É, de fato. E no caso do idoso, tem uma, aqui para acrescentar uma responsabilidade que serviria para o vulnerável, lógico, uma criança, para a mulher, mas eu estou pegando para exemplificar aqui na relação de como o trabalho do síndico profissional, ele, há muitos anos, ele foi muito além das relações da administração de segurança ou do cumprimento das normas, das outras normas de convivência num regimento interno de um condomínio, né? Porque você pode estar diante, por exemplo, infelizmente, de casos onde o próprio ambiente do condomínio, ou seja, estar confinado em uma moradia, protegido já das relações das ruas lá fora, no sentido geral e estrito, tem casos de cárcere privado, de maus tratos relacionados aqui e acolá registrados no judiciário. Infelizmente, Nelson, infelizmente. Quando nós estamos residindo ali em uma casa que está localizada em um bairro, dentro de uma cidade, nós podemos ou não ter um vizinho que cometa qualquer tipo de ilícito, né? Quando a gente traz para um condomínio, nós estamos falando em várias moradias em um espaço muito curto, tanto é que, na maioria das vezes, é uma moradia em cima da outra, né? Então, a incidência de que o nosso vizinho cometa algum ilícito, ela é muito grande, a gente não consegue, não tem condições hoje de, apesar do condomínio, né? A proposta do condomínio ser trazer segurança, trazer, né? Essa questão de conforto, né? Para a família, né? Nós não sabemos quem é o nosso vizinho, quem está morando acima ou abaixo ou ao nosso lado. Então, é muito, muito importante que nós, que estamos ali no dia a dia, que o nosso vizinho sai, pega o elevador junto conosco, desce uma escada junto conosco, anda alguns metros dentro do estacionamento junto conosco, que nós possamos observar o comportamento dessas pessoas. Do idoso, que é uma, na maioria das vezes, né? É um, ali, é uma situação onde não tem muita voz, não é muito ativo, né? A criança também. Então, quando a gente nota uma pessoa muito, 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 é, medrosa, muito introspectiva, um solzão que Bauru tem, né? Bauru tem um sol para cada cabeça, né? Desculpe, você vê o idoso num bom estado físico ali, aí, com condições, né? De dar uma caminhada, mas nunca desce, nunca sai, nunca faz uma voltinha. Correto, correto. Ou, até mesmo quando desce, até mesmo quando sai, né? Tem ali uma blusa, né? Um moletom por cima, uma criança que o sol tá secando cada fio de cabelo dela e ela tá com, ela tá de manga comprida, gola alta. Por quê? Porque tem um hematoma, tem alguma coisa. Então, esses sinais, esses pequenos sinais precisam ser observados pela coletividade, isso é importantíssimo. Então, o lado interessante disso, que é da psicologia comportamental coletiva, lógico, mas que vale aqui ressalvar, que as pessoas ficam mais comprometidas, ou pelo menos ficam sendo chamadas a serem mais comprometidas com as suas relações, além da sua própria porta, né? Sim, sim, é. Na verdade, isso deveria acontecer, né, Nelson? Isso deveria acontecer. E, até, completando a sua pergunta anterior, né, o síndico, o síndico profissional, a proposta dele é realmente essa, né? Trazer essa ideia de coletividade, tratar não somente de contas a pagar ou a receber, mas sim tratar também de relações dentro do condomínio, trazer informações para o condomínio, porque entre o síndico morador e o síndico profissional, né, a diferença é a capacitação, né, é a possibilidade do síndico profissional levar para dentro do condomínio todas essas informações que a gente está discutindo aqui hoje, né? Claro. Tem multa para isso? Se não, se o síndico não cumprir a norma, se não foi comunicado às autoridades? Nelson, excelente pergunta. Nos regimentos internos atuais, né, não é previsto nenhum tipo de multa para o condomínio, né, e sim, eventualmente para o agressor, para a unidade, tá? A lei estadual previa, sim, uma multa, né, que podia variar dentro de uma faixa ali de valores, tá? Porém, o nosso governador, ele vetou essa parte. Então, hoje a lei, ela prevê que o síndico precisa, os síndicos e administradores precisam notificar as autoridades, precisam dar publicidade a essa lei, né, porém, ela não, ela não fala sobre nenhuma sanção, sobre nenhuma punição. A discussão que se está tendo na Câmara Municipal, né, a lei, ela é muito similar, ela é semelhante e tem a discussão da, tem a discussão da sanção ao condomínio. Eu entendo que seja muito válido essa sanção ao condomínio, né, essa punibilidade ao condomínio, porque isso traz ao condomínio a responsabilidade, traz ao síndico, né, a responsabilidade de não deixar uma criança, uma mulher, um idoso, um adolescente, né, um vulnerável sofrer qualquer tipo de agressão, né? Garantir a efetividade da norma, né? Não adianta você fazer uma norma que, ah, eu tenho uma regra, mas eu não tenho punição, então, se eu descumprir a regra, o que que me acontece? Nada. E o síndico, ele é responsável pelo coletivo, o síndico, ele nunca vai querer, em hipótese alguma, ele vai querer trazer, né, para o, ele vai querer trazer para o condomínio uma multa, né, por descumprimento a uma lei, por exemplo, pelo menos ele não deve ter essa, essa proposta, né? Então, aqui na prefeitura, aqui em Bauru, na cidade de Bauru, o importante da discussão dessa, dessa lei aqui, para nós, é que nós vamos conseguir, Nelson, eventualmente, né, caso passe, uma, uma punibilidade a quem não cumprir a regra. Perfeito, muito importante, sim, para quem acha que na cidade de 400 mil habitantes, aqui em Bauru, isso serve também para os ambientes regionais, por onde a TV e a rádio Câmara fala, nós temos, lógico, uma, um número significativo de edificações verticais, prédios e os condomínios horizontais, para os quais a, a norma também será alcançada, mas nós estamos falando de quantos prédios aqui, a princípio da, da receita, Felipe? Aqui, aqui em Bauru, a gente está falando em aproximadamente 800, 800 condomínios, entre, entre loteamentos, condomínios edilícios, condomínios comerciais, industriais, condomínios que não têm CNPJ ainda, então, a gente está falando em aproximadamente 800 condomínios. Tá, e tem portaria e organização e regimento. Isso, exatamente. Muito bom, legal, e fica aqui, enquanto a gente está conversando, no ar, eu estou imaginando aqui a figura do síndico profissional, ainda bem que essa palavra foi incorporada à semântica do trabalho de vocês no dia a dia, eu já morei em condomínio, hoje estou morando numa residência, né, mas de verificar quanto a formação do síndico profissional para lidar com essas condutas exige esse aperfeiçoamento mesmo e essa atualização e a questão do próprio perfil deste profissional, né, se não for um sujeito que tem noção aí mínima de trato psicológico no dia a dia, tem que enfrentar essas obrigações. Nós sempre dissemos, Nelson, que o síndico profissional, ele precisa ser multidisciplinar, né, e o que acontece é que com o boom imobiliário que nós tivemos aqui, tanto aqui em Bauru, quanto a nível Brasil, é muito necessário, é muito necessário que, assim como existe um profissional que cuida da saúde, um profissional que cuida do cabelo, que cuida, enfim, tem um profissional para tudo, tem que ter, os condomínios eles precisam ter um profissional que vai cuidar dos interesses coletivos, né, não tem, não é possível hoje, Nelson, né, com todas as regras que envolvem a convivência condominal, com todas as atualizações de lei que vem acontecendo, é praticamente, diria, né, você que seria praticamente impossível uma pessoa que tem a sua vida, né, fora, que tem a sua profissão, que tem a sua empresa para cuidar, ela consiga também dar atenção ao condomínio tão bem quanto um profissional qualificado, um profissional capacitado, uma empresa séria, né, que possa atuar dentro do condomínio, né, em todas essas relações, tanto financeiras, administrativas, de departamento pessoal, de relação interpessoal entre os moradores, uma pessoa que conheça as regras do condomínio, e aí a gente fala em regra, a gente fala em todos os níveis, né, a gente está falando das regras dentro do condomínio, das leis municipais, estaduais, federais, todos os entendimentos jurídicos que envolvem as discussões condominiais, então, é muita coisa, é muita coisa, né, para uma pessoa que tem a sua profissão fora, né, ainda mais condomínios aí de mais de 100 unidades, né, mais de 80 unidades, é muito difícil, uma hora ou outra, essa pessoa, ela falha, e aí a culpa é dela, e o ônus é do coletivo. Certo, e eu lembrei aqui para completar o nosso bate-papo da comunicação que está sendo discutida na norma obrigatória de violência doméstica, de casos de maus-tratos, em todas as suas instâncias, com o Felipe Fernandes, da natural curiosidade, mas também necessidade, imagino, Felipe, dos moradores saberem, bom, mas o que deu depois para tratar com as autoridades, os órgãos, em cada uma das suas obrigações, que tem algum mecanismo de reportar ao síndico profissional, ao condomínio, pelo menos, olha, abrimos um inquérito, apurou, gerou uma representação, está no judiciário, para ter o mínimo de retorno em relação a esse tipo de ocorrência. Infelizmente, infelizmente, a nível estadual, a nível da lei estadual, nós não temos nenhuma sequência disso, né? Seria muito interessante, Nelson, se fosse possível, né, que esse ponto do debate fosse ampliado na Câmara para que a gente pudesse ter essa sequência, né? Porque, bem ou mal, nós estamos falando de vidas, né? Então, nós estamos falando de uma preocupação nossa, se deu certo ou não, se aquilo continuou ou não, o único termômetro que nós temos, Nelson, é que a pessoa simplesmente parou de fazer aquela violência, os seus vizinhos não reclamaram mais, por exemplo, né? Um exemplo prático disso, Nelson, há aproximadamente três meses, nós tivemos a indicação, essa foi no momento da ocorrência, nós já acionamos a força policial, né? Tinha uma unidade que estava tendo ali um alvoroço mãe e filhos, né? E aí, isso foi tomando proporção, foi tomando proporção, e daqui a pouco a criança grita socorro, nós chamamos a força policial, ela chegou, né, com orientação da portaria, ela entrou, o zelador encaminhou ela à unidade, chegou lá, os policiais conversaram com a mãe, pediram para ver as crianças, orientaram ali os pais, né? E depois disso, a gente não teve mais nenhuma indicação, não sabe se aquilo foi para frente, se não foi, o termômetro nosso, neste caso, foi que seus vizinhos pararam de reclamar sobre barulho, né? O nosso zelador, por exemplo, não ouvia mais o estacionamento, a mãe gritando com a criança, a criança pedindo socorro, né? Então, assim, neste caso, eu entendi que o simples fato da polícia bater a porta dela já trouxe a ela um peso, né, da responsabilidade ali, mas a gente não sabe se foi isso, ou se ela foi, se ela, se essa denúncia seguiu, se houve uma representação, a gente não sabe. Felipe Fernandes, obrigado por conversar conosco aqui, e ajudar a gente a difundir a questão dessas obrigações, que são de todos nós, né, dos cidadãos, e também para a questão da norma, das relações de condomínio, através do bate-papo com o síndico profissional, parabéns pela sua atividade profissional que ajuda, em última instância, no mínimo, a fazer primeiro comunicado de fatos que estão na vida das pessoas, infelizmente, e que precisam ser comunicados, até pela responsabilidade cidadã que todos temos em qualquer força de vida coletiva, e de outro, de nos ajudar na compreensão, de difundir informação aqui, através da nossa missão pública. Sim, Nelson, eu que agradeço a oportunidade, a conversa condominal, ela é muito extensa, né, e existem várias matérias aí que a gente consegue auxiliar, né, a Bauru, né, a formalizar, a deixar isso de uma forma mais clara para a população, para que o convívio condominal seja cada vez melhor. Agradeço a oportunidade, e estou à disposição sempre que precisar. Legal, obrigado. E para você que nos acompanha pela Rádio TV Câmara Bauru, você pode assistir este programa também, a hora que você quiser. Todo o material da TV Pública fica disponível na página do YouTube, é só clicar em vídeos TV Câmara Bauru, está tudo lá, todas as retrancas, como do Espaço aberto. Até o nosso próximo encontro.